Mato Grosso produz 50% do algodão no Brasil, mas também é o maior produtor de soja, o maior produtor de milho, o maior produtor de gado, são 27 milhões de cabeças de gado, mas também é o maior consumidor, que a gente chama assim, dos agroquímicos. Que agroquímicos são esses? Nós temos um campo de aviação logo aqui adiante, esses aviões, eles passam por cima da comunidade. Se o senhor prestar atenção, tem muita gente contaminada, só que aí eu não sei assim se chega a virar um câncer. Agora contaminado de imediato assim, tem bastante gente que é contaminada. Eu era o dosador, né? E eu que fazia as misturas, né? Daí tinha o meu irmão que passava, né? Só que nem eu falei, na primeira semana, para misturar o avenido, eu tinha máscara, tinha EPI. Depois que acabou, eu fazia sem máscara, sem nada. Aí está comprovado que é uma intoxicação generalizada no corpo da pessoa. A tecnologia tem se preocupado muito com a pesquisa de produzir novos grãos, novas variedades, novas espécies, para gerar mais produção, mais volume, né? E a saúde tem ficado para trás. Música Tchau, tchau.